Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, três ações que eu compro sem medo. Eu não tenho medo e eu vou levá-las até o final da minha vida, Renan. Minhas grandes amigas da minha carteira previdenciária. Ah, então eu vou levar, gente. Já vou aprender pra levar, gente. Vai estudar, rapaz. Vai estudar. E hoje nesse vídeo eu trouxe três ações que eu não tenho medo de comprar. Vim aqui falar o porquê. Vim falar tudo sobre essas empresas agora. E a última, inclusive, eu tenho muito na carteira. A minha maior posição na carteira de ações. Agora, antes de mais nada, eu já vou pedir o seu like, meu amor. Se esse vídeo faz sentido pra você, se você gosta do conteúdo. Você vem aqui, dá o seu like, já compartilha com a turma, com a galera também. E vem aqui, já se inscreve no canal. Tem muita gente que vê só um vídeo. Não, se inscreve, vem ver os outros. E ativa o sininho para novos vídeos que vão chegar. Tá certo? Vamos à nossa primeira ação, a primeira empresa que é ela, a redondinha, maravilhosa, de Jaraguá do Sul, a WEG. A WEG é uma empresa multinacional brasileira. Foi fundada em 1961 com sede na cidade de Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina. A empresa é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. Atuando nas áreas de comando e proteção, variação de velocidade, automoção de processos industriais, geração e distribuição de energia, tintas, vernizes industriais, entre outros produtos. Volta pra mim. A WEG, aquele símbolozinho azul. Quando eu passo ali, conhece o WG? Eu falo, meu Deus, eu sou sócia dessa empresa redonda, lucrativa, empresa que só cresce. A empresa já voou e vai voar mais ainda. Tem receita diversificada. Trabalha com motores elétricos, mas também faz tinta e verniz na outra ponta. Trabalha muito com a energia solar. A WEG que vem crescendo cada vez mais. A WEG que se preocupa com a sustentabilidade, com essa questão toda de meio ambiente. É uma empresa que tem a receita, boa parte dolarizada. 51% da receita da WEG vem de fora, exporta. Ou seja, a WEG gigante e é nossa. É do Brasil. É meu, um pedacinho é meu. Mas já tá valendo. Agora vamos falar um pouco os pontos da WEG. Pontos relevantes. Número 1, ela é líder de mercado. A WEG é líder de mercado. Tem presença, como eu disse, internacional fortíssima. Alta produtividade. É uma empresa competitiva, mas é líder, tá ali competindo sempre. Tem a exposição ali à volatilidade cambial. Como eu falei, né? Ela tem maior parte aí da receita em exportação. Mas é aquela coisa, o dólar muito provavelmente tá bem. Inclusive na pandemia, foi a única empresa que não derrapou, não caiu. A WEG se manteve ali positiva, Renan. Então, a empresa que vale o rolo. Porque todo, até o banco, trofina a família. Roro não. Essa empresa que vale diamante. E inovação. Ela inova sempre. Quem inova é a regra, a chave do negócio. É isso. Agora eu quero contar pra vocês rapidamente a história do dono da WEG. Se você não saber, tem gente que sabe que é o G, Geraldo, né? Ele ia de bicicleta. Olha que legal, gente. Ele ia de bicicleta vender lá nas cidades próximas. Vender motor. Ok? Ele ia lá de bicicleta. Vendia motor. Parece inacreditável. Mas não. Hoje ele é o dono. Um dos donos da WEG. Gigantesca. Então, olha que história de vida legal. Por isso que eu vim aqui contar pra vocês. E aí virou a WEG. Líder de mercado em Jara Galo do Sul. Seu Geraldo, um grande abraço pra você caso você veja. O Brasil tem muito orgulho de você. Agora vamos falar um pouquinho da WEG. Vamos avaliar os fundamentos, se faz sentido ou não. Vamos dar uma olhada aqui no Investidor 10. Eu sempre faço isso com vocês. Aliás, um baita site completo. Olha lá o que a gente vê da WEG. Uma ação por R$39,64. Ou seja, com R$40, você já é sócio da WEG. Teve valorização de 21,69%. Era nos últimos 12 meses. Tá com PL de R$39,54. PVP em R$11,22. E o dividendo de entregou 1,48%. Volta pra mim. Carol, o PL, né? A quantidade de anos que você demoraria pra pôr o seu dinheiro no bolso. Tá muito alto. Tá em R$39,54. E o P sobre VP muito acima de 1. Tá em R$11,22. Tá cara. Pessoal, entenda. Empresa boa vai ser... Cara, a WEG é gigante. Pra mim, tá entre as melhores empresas da bolsa. Carol, mas pra você vale a pena ter a WEG? Ela não pagou tantos dividendos, né? Vale a pena ela tá cara? Não tá. Pra mim, a WEG é uma baita empresa. Certo? Então, eu tenho carteira. Compro sem medo. E vejo muito potencial ainda de crescimento pra WEG. Agora, vamos falar aqui, ó. Lá, em 5 anos, a WEG teve aqui, né? Olha de onde ela saiu em 2018. Ali embaixo. E já teve uma belíssima valorização aqui em 2023. E pra mim, pode ser que não dê certo? Acho difícil. A WEG tem muito que crescer. Empresa super resiliente. E você poderia ter visto aqui, ó. Há 5 anos, se você tivesse R$1.000, dá uma ligadinha. Se você há 5 anos tivesse colocado R$1.000 na WEG, você teria hoje R$4.825,46. Ou seja, uma bela grana no bolso. Agora, os indicadores, né? Como eu falei. Vamos ver aqui mais um pouquinho pra baixo. A WEG tem uma dívida líquida, né? Pelo patrimônio. Negativa. Negativa. Ou seja, não tem dívida. A dívida é o caixa da empresa enorme em relação ao que ela, né? Não tem de dívida. O ROI da empresa acima de 10% em 28,37%. Ou seja, tem um bom retorno com o nosso dinheiro que a gente investe. A empresa tem uma margem líquida aqui de 14,07% acima de 10%. E teve crescimento aí, ó. O lucro de 5 anos em 26,02%. Continuando, a gente vê a nota aí do checklist do investidor buy and hold. Ou seja, o investidor para longo prazo. WEG nota 100 de 100. Volta pra cá. Não tem o que falar. A empresa tem mais de 5 anos de bolsa. Tem lucro em todos os últimos 5 anos. A empresa tem bom ROI. A empresa tem boa liquidez. Ou seja, você compra e vende. A empresa tem boa negociação. Nunca deu prejuízo. Você vai vendo por aqui que é uma empresa bem avaliada. E só pra vocês terem uma ideia, eu trouxe a comparação. Bota aí pra mim, investidor 10. Do da WEG em relação ao índice Ibovespa à rentabilidade. Olha só o que a gente vê aqui na ponta, tá? Nessa data 3 de 2023 aqui. A WEG 381,42% contra o Ibovespa aí, 19, que é o termômetro médio. Contra o Ibovespa, 19,91% nesses últimos 5 anos. Que lambada, né? E continuando, receitas e lucros da WEG. Sempre tem um aumento de receita, algo muito importante nos últimos 10 anos. O lucro aí também não tem prejuízo. O lucro bom crescendo. Ou seja, volta pra cá, a WEG é WEG. Comenta aqui embaixo comigo. Você investe na WEG? Nós queremos saber. Eu estou começando a me tornar um pouco do preço que eu vou investir na WEG. Tão pequenininho o nome. WEG, mas tão poderosa. Eu ia falar, o tamanho dela é enorme. É, então. Dez anos que eu estava entrando no lucro, gente. Isso, a pandemia, muita gente caiu. Mas a WEG não. A WEG se segura. Agora, vamos falar a próxima empresa que também é do Brasil. É incrível. É maravilhosa. É ela, a Porto Seguro. Porto Seguro é uma holding brasileira fundada em 1945. A atuação da empresa se baseia em três verticais de negócios. Porto Seguro, Porto Saúde e Porto Seguro Bank. Hoje, ela tem 27 empresas que fazem parte do universo. Entre elas, Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência, Porto Seguro Serviços e Porto Seguro Uruguai, Saúde. E, em 2021, o lucro líquido da companhia foi de 1,54 bilhão. Volta pra cá. Porto Seguro, todo mundo conhece também. Tem aquele simbolozinho, você conhece, né? O azulzinho e tal. Tem o lucro. Porto Seguro tem auto, tem moto, tem saúde. Eu, inclusive, tenho convênio Porto Seguro. No meu carro e no meu saúde, eu nunca tive problema. Baita seguradora. Olha lá. E pra quem não sabe, ela não trabalha só com isso. Ela trabalha com a saúde ocupacional, odontológico, cartão de crédito, conta digital, consórcio, financiamento. É tanta coisa. Título de capitalização pra aluguel, empréstimo com garantia de imóvel, previdência. Aí tem seguro auto, seguro moto, seguro bike. Sabe disso? Aqui em São Paulo, o pessoal é o mesmo de bicicleta. Seguro viagem, seguro de vida, previdência. A Porto Seguro, ela é gigantesca. Ela tem muita receita. E tem outra coisa também, Renan. Seguro. A gente paga sem nem usar. Você já percebeu? A gente se previne. Paga lá, né? Seguro do carro todo mês. Só que às vezes você não vai usar. Mas você tá pagando o seguro e ele tá ganhando dinheiro. Tá certo? Então, pra mim, seguro é o setor perene. Agora, vamos falar um pouquinho dos fatores relevantes da Porto Seguro. Olha lá, tem 10 milhões de clientes. Ou seja, tem uma bela clientela. Tem presença no mercado. Tá crescendo um setor em crescimento. Tem marca forte, é consolidada. Tem aqui uma, possui, né? Uma participação relevante de quem? Do Itaú. Um, que é gigantesco. Ou seja, tem pontos muito favoráveis. E agora? Vamos dar uma olhadinha nos fundamentos da Porto Seguro. O que a gente vê aqui, olhando no investidor 10? Hoje, a ação custa R$24,00. Teve valorização nos últimos 12 meses, com aumento da taxa Selic de juros de 26,90%. O PL da empresa em 13,67%. O PVP tá em 1,47%. E entregou dividend yield aí nos últimos 12 meses, sim. De 4,83%. E continuando, a gente vê aqui a variação, né? Da ação ali, da cotação. Olha só. Ela vem em 2018. Dá um hype pra cima em 2019. Aqui no pico de 2019. Cai, derrapa em 2020. Aqui a gente tem muitas dificuldades de continuar pagando seguro, enfim. As seguradoras sofrem com a pandemia. E volta ao normal. Agora, olha aqui. Já tá subindo em 2023. Volta pra mim. Isso durante 5 anos. Por quê, gente? Aumenta da taxa de juros. Favorece as seguradoras, né? Que lidam aí com essa alta muito bem. Setor perene. É um setor que quase todo mundo utiliza. Tem muito cliente. Então, pra mim, uma boa pagadora também de dividendos na média. E se você continua aí no print, Rê? Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, hoje você teria R$1.301,28. Agora, vamos falar dos fundamentos. Tá aí na tela. A gente comentou, né? PL, 13 anos, aproximadamente 13 anos e 67. Pra receber o seu dinheiro de volta investido. Olha lá o que a gente vê. Dívida líquida sobre o patrimônio, né? E sobre o EBITDA também negativo. Ou seja, a empresa tem caixa. Tá com ROE acima de 10, em 10,72%. E aqui a empresa também tem liquidez corrente. Que é o dinheiro pra honrar. Volta pra cá. O dinheiro pra honrar com as dívidas de curto prazo, ali de 12 meses. A empresa tá acima de 1, em 1,09. Agora, volta pra tela, correndo azito. Nós queremos saber receita e lucro. O que a gente vê aí? Olha lá, receita crescente. Tá certo? Cresce. E o lucro também sempre positivo. Agora, dividend yield, nós queremos saber também. Tá aqui no Investidor 10, tá tudo mastigadinho. Olha lá. Dividend yield médio em 5 anos, em 8,64%. E pagou o dividend yield atual de 4,83%. Volta pra mim, eu quero saber. Você aí investe na Porto Seguro? O que você acha? Comenta aqui os serviços. Enfim, nós queremos saber. Porque aqui a gente é curioso. A gente quer saber tudo. Comigo nunca deu problema. Mas pode ser que... Comente sua opinião aqui. E é bom comentar, porque aqui, se não comentar, o que vai acontecer? Vai ter um ano sem dividendos. Ixi, Mário. Eu tenho que comentar. Tem que dar like e like. Sim, você vê com sininho. E like. Sem sininho também dá azar. Também dá azar. Ficar sem dividendos. Agora, antes de eu falar a terceira, que eu compro muito e é a minha maior posição na carteira, eu quero falar pra você da comunidade Eu Vivo de Dividendos. Meu amor, quando você entrar nessa comunidade, você vai aprender a investir do zero. Você vai tirar essa objeção na sua cabeça que tem que ter muito dinheiro. A gente vai te mostrar aqui um pouco que você consegue. Você vai saber por que você tem que tirar o seu dinheiro da poupança, criatura. Começar a investir. Ganhar dividendos por mês. Ganhar ali, ó. Dinheiro no bolso. Ó. Por mês. Isentos de IR. Você vai ganhar bônus. Você tem uma planilha ali de organização financeira muito boa, por sinal. Pra colocar suas contas em dia. De rebalanceamento de carteira pra saber qual ativo comprar, qual ativo vender. Um ano de acesso aí gratuito ao aplicativo Aquelu para declarar o seu imposto de renda com facilidade, com tranquilidade, com prática mais fácil. E também uma carteira recomendada. Mastigadinha ali quais são os imobiliários que estão no momento. Compra, venda, ações também. Recomendada, exclusiva pra você. Tudo isso dentro da nossa comunidade, onde eu quero que você não esteja ali pra fazer um curso. Não é um curso. Aulas lá tem mais de 160. É pra você investir comigo. Ter notícias do dia. Compras e vendas na hora. Momento real. O que eu acho, o que a gente tá fazendo, eu e o Andradias. Então tá aqui o link. Comunidade, eu vivo de dividendos e vem com a gente. Tá certo? Próxima empresa. E essa daí, ó. Eu encho o carrinho várias vezes. Eu tenho ela ali. Gosto muito. Que é quem? Taesa. A transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., popularmente conhecida como Taesa, é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do país. Mas as principais atividades da empresa é construção, operação e manutenção. Contando com ativos em 97, hoje presente em 17 estados, perpassando todas as regiões do país. Volta pra mim, a Taesa, que tem ali o dedo do estado também. Mas, Taesa é queridinha da minha carteira. Empresa consolidada. Empresa que sempre entregou bons dividendos. Aliás, pra quem quer dividendos, pra mim a Taesa tá ali no top 3, na minha opinião. Não é trick? Fala, Renan Zetão. Mandou bem no inglês ou não? Mandou muito bem. Você que me ensina aqui. Então, gente. Taesa, quais são os pontos que ela tem? Infraestrutura robusta. Faz o quê? Transmissão. Setor obrigatório. Perene. E, pra você saber, meu amor, é o que menos gasta e é o que mais ganha. Previsibilidade de rendimento. Você sabe, dá pra ter uma ideia ali. A Taesa sempre demonstrando quanto que vai render no teu bolso, em dividendo. Mas, ela exige altos investimentos. Dinheiro ali pra investir. E é normal, as elétricas, vocês vão perceber que elas operam um pouco mais alavancadas que outros setores, ou seja, com mais dívida. Por quê? Porque elas têm contratos mais longos, mais previsíveis. Então, elas conseguem pôr do caixa e falar, opa, mas eu tenho um contrato mais bom. E é de quem essas empresas? É do? Brá? De Bradesco. No Brasil. Nossa. Olha aí. E essas empresas são de quem? É do Brasil. É do Brasil. Ziu. Olha lá, Taesa. Aqui, a ação hoje é 11,85. Caiu na valorização. É nessa hora que eu abro os olhos. Caiu 2,41%. PL excelente. De 8,45. PVP acima de 1, mas pra mim é uma belíssima empresa pra sempre comigo. 1,86. Entregou um dividend yield. Olha lá. Uma lampada de 17,43%. Se a gente vê aí no gráfico, a gente vê a cotação da Taesa. Olha lá. Ela veio subindo desde 2018. Já teve aqui uma crescente na cotação boa nos últimos 5 anos. É uma empresa que vai ser boa pagadora de dividendos resiliente. Na minha visão. E se você tivesse investido R$1.000 a 5 anos, hoje você teria R$3.741. Continuando nos indicadores, a gente vê aí no investidor 10. Margem líquida absurda, alta, né? Acima de 10%. 55,39%. Olha lá. Dívida líquida sobre patrimônio equilibrada em 1,08. Como eu falei, a dívida líquida sobre ebite, quando vai chegar a 3, a gente volta pra mim. Dívida líquida sobre ebite, a gente fala que até 3 tá ok. Acima tá com dívida. Mas, eu bem comentei com vocês que as elétricas tendenciam a operar mais alavancada, tá bom? E tá ainda abaixo de 3, em 2,90. Empresa resiliente, boa pagadora de dividendos, tem lucro, tem receita, tem margem. Margem líquida boa. E aí, a gente vê aqui, volta pra lá, Rê. Olha lá na tela. Dividendio de atual, 17,43. E o médio em 5 anos, em 11,22%. Excelente dividendo aí no nosso bolso. E, se você comparar, volta pra mim. Eu quero comparar a rentabilidade dos índices. Meu amor, atenção aqui. Ação, a gente compara com o índice Bovespa, tá legal? Fundos imobiliários, a gente compara com o índice, com o termômetro ali, que é o IFIX. Olha só o que a gente vê aqui, Taesa. Nessa, em 3 de 2023, Taesa, 266,43%. Contra Ibovespa, 19,91%. Ganhando aí do índice Bovespa. Então, Taesa, pra mim, redonda, consolidada, paga bons dividendos, tá com a dívida ok, tem caixa pra honrar as dívidas de curto prazo. Taezinha maravilhosa da minha carteira. Lembrando, pessoal, não é recomendação de compra. Aqui são 3 ações que eu, Carol, compraria sem medo. Mas sempre eu falo, estude a sua carteira e saiba a estratégia e principalmente o que as empresas fazem. Tá certo, meu amor? Por hoje só eu quero saber de você. Você investe na WEG, na Porto Seguro ou na Taesa? Ou nas 3? Compartilha aqui embaixo comigo. Tá certo, meu amor? Fiquem com Deus. Eu sempre falo. Boa Brasil! Um beijo de luz e até o próximo vídeo.